Olá, Cassiano Vittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h35 da manhã do dia 21 de 8 de 2024. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre. Link para a lojinha do canal também. Tá, lembrando que o portfólio, todas as operações feitas, sempre abertas no canal, há uma comunidade no YouTube, o feed do Instagram e os vídeos, tá? Eu começo com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, com volume bom negociado. Acontecimentos, a Priner com maior M&A da história da empresa, maior compra de operação, fusão e aquisição da história da empresa, 170 milhões de reais pela real estruturas e construções. Então, a operação de montagem de equipamento eletromecânico, a operação expandindo o portfólio de capacidades e operação. A gente tem que, eventualmente, reavaliar a operação, mas, basicamente, uma expansão mais agressiva. STF, o Supremo, fazendo acordo com o Legislativo Executivo sobre emendas parlamentares, o Barroso, presidente do STF, no momento, falando em negociação para melhoria de gastos, que não é o papel ou função do STF. O STF está lá para julgar a constitucionalidade de matérias, não para entrar em negociação política. Isso aqui é um precedente negativo, sendo aberto de forma mais escancarada. Não tem ponto, nenhum vínculo, nenhum com o mercado financeiro especificamente, mas, eventualmente, a gente vê o reflexo disso em outras coisas da economia, a vida política, a vida social brasileira. Isso aqui é negativo para a clareza da determinação do que faz cada uma instituição brasileira e, por conseguinte, a visão de forma independente e idônea do funcionamento daquilo. É muito fácil falar tal papel de tal instituição é esse, é aquele, e quando você começa a misturar isso daqui, começa a virar só um argumento da boca para fora e isso acaba afetando, eventualmente, acaba enfraquecendo as instituições brasileiras no médio e longo prazo. Isso aqui não é positivo. Minas Gerais, o estado confuso com a CEMIG, está mirada ali para a federalização. A empresa agora tem falas ali do governo sobre possibilidade de virar corporation. Corporation é uma operação que tenha capital pulverizado aberto e que não tenha um controlador específico. JHSF, a empresa de shopping, construção civil, Dona do Fasano e por aí vai, está começando construção de shopping na Faria Lima. Não costumo falar disso aqui, mas aqui é um shopping num local de relevância ali em São Paulo, então achei interessante comentar. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Caso Bahia, Açaí, Azul, Cogna, Cruzeiro do Sul Educacional e Edux, o trio ali da educação do nosso portfólio. Guararapes, BR Partners, MRV, Serena, Zemp, Alpargatas. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a empresa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos possivelmente em shorts e reels, pelo menos a gente se vê no ativos que chamam a atenção mais tarde. Valeu galera, beijão!